É que a igreja evangélica brasileira, está sendo mais conhecida no Brasil hoje, pelos seus escândalos, do que pela sua piedade. Muitas igrejas se transformando em empresas, muitos púlpitos se transformando em balcão. Muitos cultos se transformando em show. Muitos adoradores se transformando em atores. Muitas vezes a finalidade última não é a glória de Deus, nem a salvação dos perdidos, mas é o lucro. A igreja evangélica brasileira precisa se arrepender. Precisa voltar ao verdadeiro evangelho, ao evangelho da graça, ao evangelho da cruz, ao evangelho centrado na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é verdade que o evangelho é carro novo, é apartamento novo, é sítio novo, é riqueza na terra. O evangelho fala da cruz, o evangelho fala do sangue de Cristo, o evangelho promete vida eterna. Enquanto a igreja brasileira, foram a igreja antropocêntrica, o homem no centro, as chuvas serão retidas, irmãos. Serão retidas. É triste, mas o índice de divórcio nas igrejas evangélicas é quase o mesmo fora da igreja. É triste, mas o número de rapaz e moça que vai para a cama no namoro, com o namorado, com a namorada, é quase o mesmo dentro da igreja que fora da igreja. É triste, mas a quantidade de crente que é desonesto nos seus negócios, que mente, que é infiel ao marido, que é infiel à esposa, e que é enrolado nos seus negócios dentro da igreja, é quase o mesmo fora da igreja. Temos visto hoje muita adesão e pouca conversão, muito juntamento, pouco quebrantamento. O povo de Deus precisa se arrepender, porque o juízo começa pela casa de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo de Deus pode nos levar ao arrependimento verdadeiro, e nos levar aos pés do Salvador, que perdoa pecados, que nos lava com seu sangue, e que nos torna mais alvos do que a neve. Mas em terceiro lugar, irmãos, a água é necessária, não apenas para dar vida e para purificar, a água é necessária para matar a sede. E eu quero dizer para você que você pode ser o homem mais rico dessa cidade. Você pode ser o homem mais influente dessa cidade. Você pode morar num apartamento mais bonito dessa cidade. Você pode ter o carro importado mais luxuoso dessa cidade. Você pode vestir as roupas de grifes mais caras dessa cidade. Você pode frequentar os restaurantes mais requintados dessa cidade. Você pode ser a pessoa mais culta dessa cidade. Você pode conhecer o mundo e os lugares mais paradisíacos da terra, de todo esse planeta, se você não for uma pessoa cheia do Espírito Santo, você tem uma vida vazia. Só o Espírito Santo e Deus pode dar sentido à sua vida. Nós precisamos do Espírito Santo. O avivamento é uma necessidade da igreja. O avivamento é uma necessidade da igreja. Legenda Adriana Zanotto